salve, salve galera, tudo bem com vocês? Marcelo Aponte aqui, mano, chegando, vou trazer mais gostei do Free Fire hoje dia 23 de outubro, cara, faltando apenas um dia aí para o grande evento do dia do buia e vamos ver as novidades que chegaram aqui no Free Fire hoje, né mano, hoje aí, hoje dia 23, tá, tá faltando aí, ó, como eu disse, apenas um dia, né, a gente tá ganhando aí a, a, a um, né, a um que evolui aí, né, só que ela é uma evolução só de skin, essa um que vai chegar aí pra gente, enquanto que a AK, que é a mais falada e mais dozejada por todo mundo, tem evolução tanto na ISU como também questão de abate, questão de tiro, muita coisa bacana, vou tá mostrando aí pra vocês um videozinho muito da hora, que eu vi aqui na internet, aqui no YouTube, você já deve ter visto, tem vários canais fizeram vídeo sobre ele, né, sobre a nova AK, que ficou muito da hora, mas primeiro vamos ver aqui os eventos que tem aqui da hoje, cara, chegou, é, ontem nem o evento flecha mágica, vocês viram que esse evento tá muito Freud pra conseguir pegar essa skin aqui, tá, em média aí o pessoal tá gastando de mil e duzentos a mil e oitocentos diamantes pra conseguir pegar essa skin, as tuínas, sem contar que ainda tem as skins né, da, 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 da UG, AUG e também da AWM, tá, pra pegar nesse evento aqui, então, em média, a pessoa tá gastando de mil e quinhentos diamantes pra cima, pra pegar essa skin, vamos ver aqui mais, ó, a caixa do dia das buchas, que é o evento onde você vai tá pegando esse token da abóbora, né, como muita gente viu esse token, pula, ai, onde é que eu pego e tal, esse, esse token, cara, tá vindo nessa caixa por apenas trinta diamantes, tá, ah, eu só falei assim, mas trinta diamantes é muito, não é, cara, não é, porque, tá, no lobby, a árvore de lobby, tem árvores que tão dando até cem diamantes, a prova disso é que meu filho, o Dudu FF, Dudu YouTube, né, tem agora também, ele também de canal, é, ele conseguiu pegar, é, um tom, uma árvore de lobby com cem diamantes e comprei o passo na faixa, sem gastar um centavo, galera, então é só você persistir aí, no lobby, entra no lobby, tenta pegar as árvores, não conseguiu, quinta do avião e vai de novo, e assim você vai, com certeza, com certeza você vai conseguir pegar até, inclusive, diamante pra essa caixinha aqui, muito da hora, e nessa caixa tá vindo de volta essas skins aqui, né, tem essa caveira aqui, tem essas, esses dois, as duas esqueletos aqui, além, é claro, da skin muito top, que é essa skin do Jeep de Halloween, cara, tudo isso tá nessa caixa aqui, que começou hoje, a partir de trinta diamantes, tá, você vai usar aqui o tokenzinho, pra trocar por recompensas, tá, vamos dar uma olhada aqui na premiação supertinha aqui dentro, dessa caixa, pra eu te ver o que que tá vindo aqui dentro, né, é, dentro dessa caixa, a partir de trinta diamantes, vem a skin do pacote lutador caveira, vem essa outra aqui do pacote cavaleiro, é, cavaleiro caveira, que é a feminina, né, muito da hora, além aqui dos tokens que você vai usar pra trocar, intensos de skins aqui, que elas já vieram, né, e agora estão voltando aqui também, nessa caixa, muito da hora, mano, esse pacote aqui, ó, esse pacote aqui, mano, que da hora, pacote maga esqueleto, e da maga esqueleto, e também a skin do Jeep, né, esse Jeep aqui que voltou, é um Jeep muito bonito, chama bastante atenção pra você usar com ele, que foi a do Halloween passado, retrasado, se não me engano, tá, aí vem a skin aqui da Spaz12, e essas outras skin Jeep bem da hora também, tudo isso dentro dessa caixa, né, claro, dos tokens, tá fácil ganhar esses pacotes aqui, essas coisas, porque você pode ver que tem muita coisa aqui, né, mas tem aqui os tokens, né, e a gente sabe que a Garena, ela é bem sacana, quando tem token, ou quando tem aqueles cartão de chamar airdrop, esses negócios, você sabe que quando você gira aqui, a tendência sempre é cair nisso aqui, por mais que ele tenha só um desse item aqui, vai cair sempre nele, né, mas, não custa tentar se você estiver pegando diamante no logo, e o novo modo CS queimada vai abrir amanhã, dia 24 do 10, a partir das 4 horas da manhã, vai estar abrindo esse novo modo aí, o modo CS queimada 4x4, né, que é, é, é normal, só que com um negócio que você vai ter que ficar lá dentro da bandeira e tal, capturar bandeira e tal, bem, bem bacana, eu acho que é esse modo que tá me serviu avançado, que eu acho que vai chegar aqui pra gente, tá, mas vamos aguardar aí até amanhã, por ter certeza, e gravar o vídeo aqui, trazer pra vocês de modo, como é que funciona, como vocês vão estar jogando ele, beleza, então se inscreve aí, e ativa a notificação, pra você não perder esse vídeo, que vai estar muito insano, beleza, vamos ver aqui, e também, como eu disse, aqui, já estamos perto aqui também do evento do buio, de chegar nos 30 bilhões, tá, tá faltando pouca coisa, eu acredito que até amanhã, é, mas, por volta de 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, alcance aí, 30 bilhões, né, já estamos com 28 bilhões e meio, 28 bilhões e 500 bilhões, né, falta aí, menos de um milhão e meio aí, pra chegar nos 30, um bilhão e meio, né, pra chegar aqui, E a contagem de coroas, né, aqui eu tô com 419, 20 aqui, e no buiago aqui, ó, que ia dar de jogar aqui mais uma, que eu vou deixar pra jogar depois, que vai vir uma gratidinha, daqui a pouco, a nova arma, muita gente tava na dúvida aí, se AK vem ou não vem, cara, pra vir, se AK, mano, eu acho que não vem, tá, muita gente tá falando, ah, AK vai vir de graça, não vem, cara, eu acho muito difícil, uma vez que a garanta já vai estar dando A1, 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 né, A1, B, de graça, eu acho muito difícil ela liberar a AK de graça, é provável que ela venha em algum royale, ou algo assim parecido, tá, isso aqui vai estar liberando só no dia 24, a partir das 4 horas da manhã, que a gente tá pegando 3, 3 dragão de cristal, pra tá, é, evoluindo, assim, da AK, tá, mas eu acho que essa AK, ela não vem de graça, eu não sei, né, vamos aguardar, Talvez ela venha dentro dessa caixa aqui, também, é possível, porque essa caixa ainda não tem pra venda, tá, pode ser que ela venha aí pra venda, e no evento de chame de volta aqui também, a vantagem do evento de chame de volta é que são somente agora 7 amigos pra você chamar, você lembra como é que faz, você vai entrar naquela conta que você não entra há muito tempo, ou se você tem um amigo que não entra há muito tempo no jogo, você pede pra ele entrar, e assim que ele entrar, ele vai estar ganhando isso aqui, tá, e ele colocando o seu código, só que ele vai vir aqui nos amigos, tá, aqui vai ter uma outra opção aqui dizendo pra ele colocar o código de quem chamou ele de volta, o ID, então ele vai colocar seu ID, e ele vai estar ganhando aqui aquela caixinha, e você também, né, gente, chame de volta, beleza? Então é isso, galera, esse é o vídeo, curtir o vídeo, mano, já se inscreve aí, ativa a notificação, beleza? Eu vou ficando por aqui, então, até a próxima, fiquem todos com Deus, né, ó, fiz animais cantado, fiquem todos com Deus, e eu, ó, fui! Eu vou ficando por aqui, então, fiquem todos com Deus, né, ó, fui! E aí E aí Obrigado.